Música 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 Aia Esse é o DJ Alexandre Borges Pega a concorrência E metiça quase Música 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 Por causa de eu só ponto queimou esse morro Mas olha sem compromisso achou que eu vou largar a tropa Não vou pôr você menino queimou esse morro Mas jura sem compromisso achou que eu vou largar uma rei por causa de eu Essa pataca é fazer com tuz, só pra chamar atenção Essa pataca é fazer com tuz, só pra chamar atenção Vai, bate com a bunda no chão Vai, desce com a tchaca no chão Se não chegar outra puta gostosa e toca pra virar na segunda opção Vai, bate com a bunda no chão Vai, joga a tchaca nos irmão Se não chegar outra puta gostosa e toca pra virar na segunda opção Por que que eu trompei uma novinha no pico da Maria Eu no pique favela zoela da patricinha Da bochechinha rosinha, jota apertadinha Falei no ouvido dela coisas que não deveria Tu vai tomar balinha, vai ficar sem calcinha Aqui tu vai sentar nos criadá, beijinha Tu vai tomar balinha, vai ficar sem calcinha Aqui tu vai sentar nos criadá, beijinha Mas é cria, não é criado Cafá que solta pro que Dia de lazer, nós só quer ver Bunda sub e descer, dia de lazer, nós só quer ver Bunda sub e descer, patricinha vagabunda Que gosta do esfrega, esfrega Senta na piquereta Kika na piquereta Senta, senta na piquereta Kika na piquereta Senta, senta na p... Vai, pô Kika na piquereta Fica de pila e WS de maceta Senta na piquereta Senta na piquereta Kika kika na piquereta Senta na piquereta Senta na piquereta Isso aqui é só de vagabundo Senta na piquereta